E é o Kadoch Kock, com o deporte. A gente está mostrando o interesse em tênis e está seguindo o Kadoch Katoch 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 Katoch. E é o Kadoch Katoch Katoch Katoch. E é o Kadoch Katoch 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 K E a jovem Chelsea Aridale começa a tomar tênis muito mais na sério. Exatamente, isso é um jovem para mim, com outras pessoas e com a minha família para progressar todos os dias mais. E você vai fazer algum outro deporte? Eu vou bailar também. Ah, eu vou bailar também? Sim. Você é muito bom também? Sim. E quando você gosta? Cada dia você gosta, algo diferente, você está cansando, quando você está ouvindo? Sim. Eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas, mas eu estou acostumbrado a trabalhar com outras pessoas. Eu estou acostumbrado a trabalhar com outras pessoas, mas eu estou acostumbrado a trabalhar com outras pessoas. Mas isso é muito bom. Eu estou cansando, sim, mas eu vou me manter mais ativo, eu estou muito bom. Isso é muito bom. Você ganha para seguir o deporte de tênis? Sim, eu espero mesmo. Sim, sim. E o torneio não é bom ainda? Eu ganho, não é um torneio, mas eu ganho sim. Sim, sim. Sim, sim. Agora vamos contar com outras pessoas. Você é um torneio de tênis? Sim, um torneio de tênis. E isso é muito bom? Sim. E o treino de tênis, você está contenta com o treino de tênis? Super contenta. Eu avancei de uma maneira de tênis. Tênis também. E eu estou muito contente com essa maneira de tênis. E você está contenta com esse deporte? Você ajudou o meu estúdio de Tureconi? Você ajudou a me trabalhar para baixar essa escola. Acredito com esse treino de tênis? Sim, assim. E eu ajudo a me ajudar com a minha roupa, com a minha condição também, na escola, tudo bem ainda. Porque você está contenta com esse deporte? Sim, eu sou contenta também. Isso é uma emoção que eu estou divertido com o treino de tênis. e agora bem que tem formado que falta de 91 dia para a abertura de Wiganan Olimpico Um deporte de cor solta de luto com o falecimento de Amor de Möylens um grande futbolista tempestu tempo e depois ele vira fotógrafo e tatata de ex-big-leaguer Hansley Möylens as condolências na família de Amor de Möylens